E eu tô indo agora pra Rio do Sul, porque Paulo Metlin está lá e conversa com o prefeito da cidade. A cidade que enfrentou, gente, sete enchentes durante o ano. Paulo Metlin, muito boa noite pra você. Oi, Márcia, boa noite a você e boa noite pra vocês também. Nós chegamos há pouco aqui na cidade e o cenário ainda é de muita destruição e também de reconstrução. Falava com o prefeito Tomé, José Tomé, aqui do município, que também é presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí. Presidente da associação, gostaria de falar, antes de tudo, como está o balanço aqui da cidade, busca de recursos, qual é a prioridade? Boa noite. Boa noite. A prioridade agora é atender o povo mais duramente atingido. A gente continua a saga da liberação do FGTS pra 100% das pessoas dos municípios com o decreto de calamidade pública homologado. É muito importante a movimentação econômica, a capacidade de resgatar o poder de compra do cidadão. Nós estamos agora com o Badesc Juro Zero pro empreendedor. Rio do Sul editou o programa Rio do Sul Juro Zero pro microempreendedor individual também. Uma forma de resgatarem os seus negócios, manter o emprego e renda, resgatar a dignidade das pessoas, pra que elas continuem vivendo aqui felizes, amando a cidade, o que fazem por aqui. Isso é muito importante. Esse trabalho se estende pra cerca de 13 municípios aqui do Alto Vale. Quase a metade dos municípios estão com seus decretos de calamidade pública, aguardando a homologação do governo federal. Alguma prioridade inicial, algum município que merece atenção especial? Nós temos ações de reconstrução que serão muito fundamentais, pontes são prioridades, né? A questão dos pequenos ribeirões que transbordaram, o volume de chuva, ele foi realmente histórico, um volume proporcionalmente muito grande e trouxe muitos transtornos pras cidades, né? A vinda do recurso do governo do estado, liberado inclusive essa semana na quarta-feira, dos 150 milhões, 34,5 milhões são pro Alto Vale. Pra essas ações de reconstrução, reestabelecimento das cidades, o que é muito importante. O que a população da região, da associação que cobre, precisa ouvir nesse momento? Palavras de incentivo, de ânimo. O trabalho é muito intenso. A gente tem cobrado das autoridades, em nível estadual e federal, respostas rápidas, objetivas. O plano JICA precisa sair do papel. A questão das sete microbarragens, a questão dos melhoramentos fluviais da bacia do Itajaí, são obras importantes e que a população aguarda e a gente vai trabalhar pra isso. Muito obrigado pelas informações, prefeito da cidade aqui também e presidente da associação. É claro, como a gente trouxe aí na reportagem, amanhã tem edição especial de sábado do Balanço Geral aqui da cidade, claro, fazendo toda essa cobertura especial. Márcia. Com certeza, Métlin. Obrigada, agradeço ao prefeito, um bom trabalho, uma boa noite aí pra você. Tchau, tchau. Tchau.